Bom, meus amigos, esse adesivo que vocês estão vendo aqui na tela, o famoso Titan holográfico de Katowisa 2014, hoje é um adesivo que custa aí perto de 50 mil reais. E quando eu falo esse valor, muitos espantam, não acreditam que vale tudo isso, porém eu vou explicar pra vocês rapidamente por que esses adesivos valorizaram tanto ao longo do tempo. É muito simples, eles estão praticamente em extinção, existem pouquíssimos desses adesivos soltos por aí, e hoje aconteceu uma doideira, e eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje, então assistam até o final e vamos que vamos. Force Drop, um site de caixas muito bom, que você pode ganhar skins de CSGO incríveis. Na hora de depositar é só usar o código Luguin pra ganhar 25% de bônus, e você pode escolher aí entre depositar com skins, cartão de crédito e até boleto bancário. Aí tem mais uma coisa, todo mundo que depositar usando o meu cupom Luguin vai participar do sorteio dessa faca aí, que custa mil reais. E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E seguinte, hoje nós vamos comentar uma doideira que um colecionador de skins fez, inclusive a gente vai analisar o inventário completo dele, então vai ser mais um desses vídeos aí, onde a gente analisa skins raríssimas e encontra raridades escondidas aí no perfil de gringos. E galera, esse cara tem duas armas raríssimas no inventário dele, e em ambas aí estão envolvidos stickers de Katowice 2014, o Titan Rollo em especial. Então assim, esse cara é muito louco, porque cada um desses adesivos aqui custa 50 mil. Como tenho falado pra vocês aí, o iBuyPower rolo, que é o que tá colado aqui no scope dessa gangue, inclusive tem vídeo aí no canal, esse adesivo aqui ele custa aí 60 mil reais, é o único adesivo mais caro que o Titan Rollo. E esse iBuyPower foi colado em uma gangue com um float relativamente alto, 0.06, o que não é muito bom pra uma Factor New, porque seria melhor se fosse aí um float menor, 0.01, 0.00. Antes daquela gangue com iBuyPower, apareceu uma gangue com o Titan Rollo, também tem vídeo aí no canal, essa daqui já com float bem melhor, 0.0040. E prestem bem atenção nesse float aqui, certo? Essa daqui hoje é a nona melhor gangue do mundo, galera. Eu diria aí que apenas a gangue sem adesivos nenhum, essa daqui custaria uns 25 mil reais, no mínimo, mais 50 mil do Titan Rollo, então assim, 75 mil reais pra craftar essa combinação. E agora, galera, temos um competidor. Eu tava achando que ia aparecer uma gangue com dois Titan Rollos, porém, apareceu uma melhor ainda, que é o seguinte. Com um float 0.00398, galera. Oitava aí do mundo, tá? Apenas uma acima da outra gangue que a gente viu. Essa daqui foi craftada agora com quatro Titan Rollos, galera. Sem mais suspense, temos uma gangue com quatro Titan Rollos, essa daqui sendo a oitava melhor aí do mundo na questão do float, e foram aí 200 mil reais aplicados em adesivos. Cara, não sei nem como que o cara foi maluco o suficiente pra fazer isso, galera. É uma combinação aqui de pelo menos 225 mil reais, velho. 225 mil reais em skins. É até bizarro. E tá de parabéns o cara que fez isso, a gente vai analisar o oitava dele, porque merece, velho. Merece um aplauso, na moral. O oitava dele tem só duas páginas, então vai dar pra gente ver tudo. Vamos começar aqui pela segunda página, rapidamente. Ele tem uma Butterfly Ruby com o float 0.06. Nada demais, mas é uma faca muito bonita. Ele tem uma luva aqui mono carmezim 0.12, o float muito bom. E é uma luva full head, cara. Tá de parabéns, igual a minha. O oitava desse cara tá parecendo bastante com o meu. Também tem uma Super Conductor, também Minimalware.14. Agora a gente vai ver a brincadeira começando, tá ligado? Ó, lá. Uma Desert Eagle com 4 com a foil. E é uma Desert Eagle bem normal, velho. Não tem nada demais. Muito top. Passando aqui pra primeira página, galera. Aqui que estão os itens mais importantes dele. Essa faca aqui, mano, completamente azul. Dos dois lados. Que insana. Meu Deus, uma Blue Jam perfeita. É uma estileto, mas mesmo assim, cara, muito linda. Ele tem uma AUG aqui rabara, galera. A Factor New, essa daqui, tá custa aí 2.000 dólares, mais ou menos. Colados aí nela, tem 4 crown foils, cara. Pelo menos 1.500 reais em cada crown foil. Que combinação insana. A haul dele vale a pena mostrar por causa do float. Baixíssimo, velho. 0.009. Nossa, isso aqui pra uma Haul Start Track deve ser caríssimo. Eu não sei nem o preço, galera. Pouquíssimo desgaste. Nossa, na SG Integrale dele tem 4 crown foils. Não precisa falar mais nada, velho. O cara é maluco. Beleza, pessoal. Eu acho que a gente encontrou um viciado em crown foil, tá? Ele também tem uma Galil. Nossa, float extremamente baixo. 0.001. E também tem 4 crown foils. Mais uma luva dele, Minimal Air também. Amphibius. 0.07, cara. Float perfeito, mano. Melhor float possível pra uma luva Minimal Air. E bom gosto, bom gosto. Galera, olha a doideira que esse cara fez. 4 crown numa MP9. Sim, pessoal. Ele colou 4 crown foils nessa MP9 Lírio Selvagem aqui. O cara é maluco, velho. Ele é doido. Novamente, mais 4 crown foils. Dá pra ver que ele colou recente esses crown foils, né, mano? Skin bem recente aí pro CS. Ih, já tem 4 crown foils nela, mano. O cara é maluco. Uma fama comemoração, pessoal. Star Trek Factor New. Obviamente, também tem 4 crown foils. Não, é um maluco. 4 crown foils em todas as armas dele. Pessoal, obviamente que a Glock e a USP dele, ambas também aí estão cheias de crown foil. Ele tem mais uma faca. Insanamente bonita essa faca aqui, caras. M9 Star Trek Crimson Web, velho. Meu Deus do céu. Factor New. Essa daqui, tá? Que é uma das facas mais caras que existem. Só pra deixar claro, velho. Uma das facas mais caras que existem, pessoal. E agora, galera, depois da Gungner, tá? Que tem aqui o Titan Roll. Inclusive, a gente vai traduzir rapidamente o nome da Gungner, que vai me entender. Nós temos mais uma skin raríssima no inventário dele, que é essa K47 Vulcan. Eu só vou traduzir o título aqui da Gungner, e aí eu já vou olhar com vocês, K47 Vulcan. A tradução aqui em chinês é o seguinte. Antes de pegá-lo, veja se você o combina. Acho que isso ficaria melhor se fosse assim. Antes de pegá-lo, veja se combina com você. Também tem aqui um título interessante pra Kavulka, eu vou copiar. 145 mil comprados, não pergunte. Ou seja, eu acho que é o preço, velho. Alguma coisa relacionada com o preço. E olha só o que tá aqui na tela, pessoal. Ele também tem, pra completar o kit Titan Rollo, uma K47 Vulcan, com 4 Titan Rollos colados. Esse cara aqui, ele é um maníaco, ele é um animal. E eu não sei nem o que dizer, pessoal. Um dos inventários mais bem feitos, que eu já fiz vídeo aqui pra vocês. E é um dos caras que tem o melhor bom gosto, cara. Que inventário insano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vídeozinho mais curto aí, pra galera que não tem muito tempo pra acompanhar os vídeos longos, beleza? Tem vários vídeos que eu soltei pra vocês aí no canal, analisando algumas skins novas. E também jogando CSGO competitivo. Então, clica num dos vídeos que tá aparecendo aí na tela, pra você continuar assistindo vídeos aqui no canal. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais. Eu uso bastante o Twitter. E também tem o Instagram. Me segue lá e tamo junto. Falou! Tchau! 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 Tchau!